O Albert chega agora trazendo as primeiras informações das principais ocorrências registradas aí neste final de semana aqui em Três Lagoas. Infelizmente, Albert, tivemos aí uma tentativa de homicídio aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Oi, Ana. Bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, tivemos aí essa ocorrência que aconteceu ontem por volta das 4 horas e 48 minutos. A polícia militar recebeu a informação que na delegacia de polícia civil, que é lá na Vila Piloto, né, que no domingo ela se encontra fechada, viu, a polícia foi informada que tinha um homem lá, né, um homem todo ensanguentado. Esse homem, ele acabou pulando pra dentro aí da segunda delegacia de polícia civil e aí os policiais foram até o local primeiramente, né, chegando no local eles constataram a veracidade dos fatos, Ana, né. E aí tinha ali uma vítima que tava ali presente, tava envolvida ali em vias de fato, né, foi acionado aí a equipe do SAMU e também do Corpo de Bombeiros pra comparecer até o local pra socorrer ele, que levou vários, né, golpes de faca, que é arma branca. A vítima foi encaminhada aí pro hospital auxiliadora com lesões aí nos dois braços e também na nuca. Diante dos fatos, né, a polícia registrou aí o boletim de ocorrência, foi encaminhado pra delegacia de pronto atendimento comunitário. O pessoal não conseguiu coletar mais informações, né, porque ele tava muito, né, muito ensanguentado e ele foi levado aí para o hospital auxiliador aqui em Translagoas. Mas o fato que ele acabou, né, pulando aí a delegacia pra tentar salvar a sua vida devido aí esse desentendimento aí que aconteceu ontem no domingo na Vila Piloto, ele com medo acabou pulando aí, né, e aí a gente acabou vendo aí essas imagens, né, de muito sangue aí que aconteceu aí ontem, nesse domingo, por volta das 4 horas e 48 minutos, esse homem fugindo aí foi vítima de arma branca, né, tomou aí algumas facadas no braço e também na nuca. E a polícia segue investigando o caso, Ana Cristina. Exatamente, infelizmente, né, Albert, uma tentativa de homicídio registrada aqui em Três Lagoas, desta vez no bairro Vila Piloto, né, infelizmente, olha só a situação, né, a que ponto leva o ser humano tentar matar o outro e a gente viu aí, né, uma situação bastante complicada, mais um caso pra polícia agora investigar e a gente vê muita crueldade, né, Albert. As pessoas, infelizmente, agora a gente tá podendo ver aí as imagens, né, dessa ocorrência que você acabou de mencionar, olha a situação, quanto sangue, né, no local, olha a crueldade, a que ponto chega o ser humano, hein, Albert? É verdade, Ana, a gente vê aí, né, que se ele não tivesse conseguido pular aí até a delegacia de polícia civil, eu acho que ele não estaria com vida hoje, né, que ele se sentiu seguro pulando até a segunda delegacia de polícia civil que fica na Vila Piloto aqui em Três Lagoas, geralmente nos domingos ela não fica aberta, né, mas por motivo de segurança ele acabou pulando aí, a polícia chegou até o local e salvando a vida dele, mas a polícia segue investigando esse caso aqui, hein, Ana? Agora deixa eu falar uma coisa, Ana, começou a chover, viu, então pra você que tá vindo, né, você que tá vindo aí pra trabalhar, levar o guarda-chuva, vou mostrar pra vocês aqui algumas imagens aqui, ó, mas já começa a chover, inclusive a gente tá até aqui, né, no terminal aqui de ponto coletivo aqui em Três Lagoas, pra se proteger aqui, né, mas já começa a chover aqui em Três Lagoas, nessas primeiras horas da manhã aqui no nosso município. Ana Cristina!